Professor, hoje quem está aqui comigo é o Douglas, da De Bem Com a Vida Turismo. E você já sabe, falou De Bem Com a Vida Turismo, falou sobre descanso, alegria, férias e boas experiências, não é Douglas? É isso aí Simone. A nossa agência, especializada em turismo de grupo, e temos toda a estrutura e expertise para tornar as suas viagens inesquecíveis. E a De Bem Com a Vida tem roteiros incríveis para os professores associados do CPP, né? Com certeza. 2025, recheado de saídas. Em março, Rota dos Quênios com a charmosa Cambará do Sul. Temos Gramado, Canela, Rota das Emoções em maio. Envolve Maranhão, Ceará, Piauí. Jalapão, roteiro de aventura. E não podia ficar de fora, Lençóis Maranhenses no mês de junho. E o Fantástico e a novidade, Cruzeiro no Alasca no mês de agosto. Nossa, quanta coisa boa, né Douglas? Mas eu queria destacar aqui três viagens muito legais que ele trouxe para os professores associados do CPP. A primeira é para a Ilha do Mel e Morretes, no sul do país, que é toda terrestre. Ou seja, você viaja de ônibus e trem e sai daqui da nossa sede central do CPP. Simone, é muita comodidade para o associado. Nossa, é muita comodidade. E ainda por cima, essa viagem está programada para janeiro de 2025. Então, quem é da ativa já pode se programar. E os outros roteiros que eu quero destacar aqui são o roteiro de Alter do Chão, que é o Caribe da Amazônia, e o da Serra da Capivara. Eles são imperdíveis e estão previstos para o mês de julho. Isso mesmo, Simone. Para julho de 2025, também você, professor, programe suas férias. Demais, né? Ficou interessado? Então entre em contato com o nosso setor de turismo da sede central pelo telefone que aparece no seu vídeo e garanta já a sua vaga. Lembrando que tem condições especiais para você, professor associado do CPP. É isso aí. Viaje que você precisa e merece. Com certeza você vai encontrar na De Bem com a Vida Turismo. Aproveite! 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 A CIDADE NO BRASIL